Fez gol, escolhe o time Alayson Ó, defendeu o novo Neymar, ó não O que vale é a defesa, cara Pelo amor de Deus, eu sou roupa, velho Ó, agora valeu, agora valeu Ó, fez de novo Olha Ó, valeu só dois, cara É só dois que você pode escolher, você pode fazer cinco gols que é só dois Ó, você quer o quê? Você quer o Miami Você quer o Al Nasser Você quer o Al-Ilau Você quer o Sem Mundial Ou você quer o Sem Copa do Brasil Eternamente Al-Ilau Al-Ilau, e quem? Sem Mundial Sem Mundial? Vixe, cara, deu certo, hein, presidente Ó, lembrando, cara, que Ó, eu quero, eu quero que quem quer saber Ó, sem Mundial, sem Real, cara Ô, louco Deu sorte, hein Nossa, que eu dei R$7,50, hein Tchau Mas só que continua Sem Copa do Brasil, viu Agora, Grismanzinho Ó, fez um Errou a segunda Errou a terceira É ruim mesmo, hein É péssimo Errou Ó, é um só É um só Você quer o Inter Miami O Al Nasser O Al-Ilau O Sem Mundial Ou o Sem Copa do Brasil Vou querer o Sem Mundial Sem Mundial? É o Palmeiro, né? O senhor vai ficar sem nada E sem Mundial Continua sem Mundial Igual o Palmeiro, né? Sem Mundial O Vasco do Sem Mundial? O Vasco do Sem Mundial? O Vasco do Sem Mundial? Ah, tá O Vasco do Neymar Errou Errou de novo Defendeu 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 de novo O senhor não vai levar nada Não, pô O senhor é ruim O senhor quer ir lá Ou ser Mundial? Quer ir lá o Rinal Já foi, ô, burrão Quack, quack Tchau